Fala, meus amigos! Tudo bem? Vamos dar sequência à nossa playlist sobre o direito do consumidor. Nós estamos estudando as cláusulas contratuais abusivas, né? Aquele rol previsto no artigo 51 do CDC. Então, sem maiores delongas, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Não sai daí, que eu volto já já. Bom, meus caros, então, como eu havia dito, vamos retomar o estudo das cláusulas contratuais abusivas. Esse vasto rol que está previsto aí no artigo 51 do CDC, tá bom? Vou aqui chamar a nossa lousa para nós retomarmos aí o conteúdo. Muito bem, então, dando sequência, a próxima cláusula abusiva, essa cláusula aqui, ela está prevista só para a gente se organizar no artigo 51, inciso 10, tá? Para a gente se organizar direitinho. É abusiva aquela cláusula que permita ao fornecedor, direto ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Então, resumindo, alteração, alteração unilateral, alteração unilateral de preço. É a cláusula abusiva que nós estamos vendo agora no artigo 51, inciso 10. Então, alteração unilateral de preço, cláusula abusiva, né? Porque, veja, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o preço, então veja bem, o preço, ele deve ser pactuado no momento de celebração do contrato. Então, de acordo com o regime do CDC, o preço deve ser pactuado no momento de celebração do contrato. Então, é no momento de celebração do contrato que deve haver a fixação do meio de pagamento, taxas de pagamento, taxas de pagamento, taxas de correção, variações monetárias, enfim. Então, a ideia do CDC é o seguinte, será considerada cláusula abusiva aquela que permita ao fornecedor a alteração unilateral desse preço. Tudo bem? Então, qualquer cláusula que possibilite ao fornecedor alterar unilateralmente o preço, ela é nula, ela é cláusula abusiva. O fundamento, portanto, é o equilíbrio. O fundamento é o equilíbrio contratual que está sendo, né, ou que seria ferido aí por essa cláusula, né? Então, se existe no contrato uma cláusula que permite que o fornecedor unilateralmente altere preço, então essa cláusula, ela é abusiva porque ela fere o equilíbrio contratual. Ela provoca, na verdade, um desequilíbrio contratual, tá? Então, isso aí é, sem sombra de dúvida, algo muito importante. Muito bem. Seguindo, então, para o inciso 11, tá? Artigo 51, inciso 11. Nós temos que também é considerado cláusula abusiva aquelas cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente sem que igual direito seja conferido ao consumidor. Então, em resumo, o cancelamento unilateral do contrato, tá? Então, se eu tiver uma cláusula prevendo o cancelamento unilateral do contrato, essa cláusula, ela é abusiva. Então, veja, novamente, o que o legislador se preocupou foi com o equilíbrio, tá? Foi com o equilíbrio e a igualdade entre as partes contratantes. Então, aqui, o que acontece é que, se eu tiver uma cláusula que permita apenas ao fornecedor o cancelamento unilateral do contrato, então, essa cláusula, ela tem uma nulidade absoluta, ela é abusiva. Tudo bem? Tranquilo? Então, essa cláusula que prevê o cancelamento unilateral do contrato, essa cláusula fere o equilíbrio, ela fere a igualdade entre as partes, por isso, ela é considerada abusiva. Agora, você também tem que saber o seguinte, esse inciso 11 do artigo 51, que nós estamos estudando, diz a doutrina que eu preciso fazer uma interpretação desse dispositivo, uma interpretação sistemática. Então, fazer uma interpretação sistemática. Ou seja, você sabe que o Código de Defesa do Consumidor, ele tem como um dos seus princípios bases a boa-fé e, claro, o equilíbrio das relações contratuais. Por isso, o Código de Defesa do Consumidor proíbe obrigações que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Isso nós já conversamos aqui nessa playlist e em outros vídeos, tá? Só que o que acontece? Nós temos aí que prestar atenção naqueles contratos de longa duração, tá? Naqueles contratos de longa duração. Porque a doutrina tem entendido que eu também vou ter abusividade das cláusulas de cancelamento unilateral, mesmo que elas sejam bilaterais. Por quê? Porque elas também importariam numa ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e deixariam o consumidor em desvantagem exagerada. Então, quando eu tenho contratos de longa duração, eu também posso vir a ter abusividade das cláusulas, daquela cláusula que prevê o cancelamento unilateral, mesmo que ela seja bilateral. E a doutrina do professor Landolfo, né? Vou utilizar o exemplo que ele cita, que eu acho muito ilustrativo. Você pensa num contrato de plano de saúde. Geralmente, o contrato de plano de saúde é um contrato de longa duração, né? Então, você imagina um contrato de plano de saúde em que o consumidor, ele ficou 30 anos pagando ali as mensalidades, sempre foi bom pagador, sempre pagou pontualmente, né? E nunca usou os serviços. Ou, se usou, usou muito pouco, né? Porque era um consumidor jovem e pagava ali o plano de saúde e usava muito pouco ou quase nada. Acontece que, como nós sabemos, a idade chega pra todo mundo. Então, conforme esse consumidor vai ficando mais velho, vai ficando com a idade mais avançada, ele passa a utilizar mais os serviços ali do hospital, os serviços do plano de saúde, enfim. E aí, imagine que o fornecedor, nesse caso, né? Ele olhe e fale assim, putz, esse consumidor aqui, ele já ficou velho. Então, daqui a pouco, ele vai começar a usar muito o plano, né? E aí, o que ele faz? Ele termina o contrato. Ele termina o contrato. Veja, nesse contrato de plano de saúde, tanto o consumidor quanto o fornecedor podem rescindir unilateralmente o contrato, tá? Então, nesse exemplo que eu tô te dando, ambas as partes têm possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato. Só que, mesmo assim, a doutrina considera que essa cláusula, ela é abusiva. Ela é abusiva. Por quê? Porque, mesmo ela prevendo um direito igual pro consumidor, ela é abusiva porque ela ofende a boa-fé objetiva. E ela coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Por quê? Porque você imagina agora, o plano de saúde cancela o contrato, o consumidor tá com uma idade avançada, e pra ele vai ser muito mais difícil, muito mais custoso, a contratação de um novo plano de saúde. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, fazendo essa interpretação sistemática, levando em consideração todo o sistema do CDC, eu também teria uma cláusula abusiva, tá? Mesmo que esse cancelamento unilateral fosse previsto para ambas as partes. Muito bem. Passando, então, para o inciso 12, tá? Artigo 51, inciso 12, nós temos que também são nulas de pleno direito aquelas cláusulas que obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor. Então, em resumo, ressarcimento, ressarcimento, unilateral, unilateral dos custos, unilateral dos custos de cobrança, unilateral dos custos de cobrança, tá? Então, vamos lá. O que o Código de Defesa do Consumidor proíbe? O CDC proíbe a cláusula que concede apenas ao fornecedor o direito de se ressarcir dos gastos com cobrança em virtude do inadimplemento do consumidor, tá? Então, por exemplo, imagina um contrato de financiamento, tá? Imagina um contrato de financiamento. Imagina que nesse contrato está lá dizendo que a instituição financeira, tá? A instituição financeira, ela pode, além da dívida e dos seus acessórios, cobrar honorários advocatícios, sem que esse mesmo direito esteja previsto pro consumidor. Isso pode? Não, não pode. A abusividade está aqui. A abusividade está aqui. Então, só o fornecedor teria o direito de se ressarcir dos gastos com cobrança. Então, nesse caso, essa disposição contratual que prevê só pra uma das partes esse ressarcimento dos custos de cobrança, né? Essa cláusula, ela é abusiva, tá? Ela também é considerada abusiva. Agora, pessoal, veja, a previsão, a estipulação dessa cláusula apenas em favor do fornecedor é abusiva, tá? Então, só o fornecedor que tem esse direito. Isso é cláusula abusiva. Ah, então, beleza. Então, no contrato, eu vou colocar uma cláusula prevendo o ressarcimento dos custos de cobrança também em favor do consumidor. Também em favor do consumidor. Aí eu te pergunto, só isso é suficiente pra que a cláusula seja considerada válida? Então, vamos lá. A gente acabou de ver que não pode, não pode ter cláusula contratual que preveja somente para o fornecedor o direito de se ressarcir dos gastos com cobrança, tá? Maravilha. Então, eu vou e prevejo cláusula em que esse direito é assegurado para ambas as partes, fornecedor e consumidor. Te pergunto, só isso é suficiente pra que a cláusula seja considerada válida? Então, às vezes não. Às vezes não. porque em muitos casos, mesmo que o direito seja concedido, esse direito seja concedido, conferido igualmente aos contratantes, você pode ter uma ofensa à boa-fé objetiva e também uma desvantagem exagerada para o consumidor. Tá? Então, você tem que ter cuidado. Ah, mas veja, o contrato prevê esse ressarcimento de custos de cobrança para fornecedor e para consumidor. É, mas mesmo assim é possível que em alguns casos a cláusula também seja abusiva por ofensa à boa-fé objetiva. Nesse mesmo sentido, o STJ ele considerou abusiva cláusula que impõe pagamento de honorários advocatícios para ambas as partes mesmo que não ajuizada nenhuma ação. Tudo bem? Então, até o STJ disse, né? É abusiva a cláusula que impõe a obrigação de pagar honorários advocatícios independentemente do ajuizamento de ação. Então, você veja aqui, né? Mesmo que a cláusula ela contemple ambas as partes contratantes, o STJ considerou abusiva. Então, é abusiva a cláusula que impõe pagamento de honorários advocatícios mesmo que não ajuizada nenhuma ação. Tudo bem? Então, tome muito cuidado com isso. Só pra gente fechar esse vídeo vamos para o inciso 13 aqui seguindo a nossa ordem só pra gente matar mais uma cláusula abusiva aqui nesse vídeo. Então, tá lá. Também é cláusula abusiva, né? Aquela cláusula que autorize o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato após sua celebração. Então, em resumo, alteração unilateral alteração unilateral do contrato. Alteração unilateral do contrato. Então, também são cláusulas abusivas aquelas que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou qualidade do contrato após sua celebração. Tá? Então, a ideia qual é? Uma vez que ficou definido o objeto o preço forma de pagamento e as condições de fornecimento o contrato é tido como perfeito e acabado vigorando como lei entre as partes. Então, o que o código quer é o seguinte toda e qualquer alteração contratual que seja superveniente que venha depois da conclusão do contrato de consumo ela deve ser realizada de forma bilateral pelas partes. Tudo bem? Novamente o código se preocupa com equilíbrio equilíbrio entre fornecedor e consumidor. Tá? Então, qualquer toda e qualquer alteração contratual que seja superveniente a conclusão do contrato deve ser discutida deve ser debatida deve ser tratada de maneira bilateral pelas partes. Ok? Novamente busca-se preservar o equilíbrio negocial entre fornecedor e consumidor. Tudo bem meus amigos? Então vamos parando o vídeo por aqui vimos algumas cláusulas abusivas né? Mas ainda não terminamos ainda faltam algumas cláusulas para a gente estudar mas aí a gente dá sequência no próximo vídeo. Até lá!